Bom de pesadão, é os moleque que faz tremer o chão Nós tem carro, tem moto e tem cifrão, nós não quer compromisso De Porsche, cês o Tizum, Ronex é IEI, eu é I1 Tirando de giro tá sussurro, nós abraço que está nos bailes só pra tu O uísque é o black, champanhe é chandão, com gelo de coca E se ficar bom, ela curte descer também, Louis Vuitton Na gola da minha pola, marcado o batom, tentando Ouro e a prata, a dedeira brilha com o sol da praia A juju no rosto é a mais braba, e os bico que passa se abala Dinheiro e de dólar, nós tá bem, então vem dar rolê de Citroën Se tu quer aventura, vende mil e cem, ou de cbc, cinta, nós vale o que tem Eu não posso dar felicidade, mas eu te ofereço a minha nave E para dizer pra gastar a vontade, ou quando é tu folga de verdade Aí rapaziada, se liga no improvisado, o dele tá sem bit e vai mandando bem bolado É nesse clima de rima que cê está ligado, BDA, hoje, aqui no canal, seus viados Já deixa o like aqui na sessão, porque o bagulho é muito louco Eu vou mandando improvisação Ai, o golzinho passou numa lombada, quase me quebrei todo, irmão Olha o Cleitinho completando minha rima, dá um salve aí, meu queridinho Disciplina Ó, tá outra aqui completando a rima, então Naquela base bem boladona Se liga na sessão Eu não sei se eu me concentro no trânsito ou se eu me concentro na rima Mas o DL é zica, cê está ligado, nós é disciplina Peguei a palavra do mano, por cê ver como eu sou foda Rimando e improvisando, nós tá aqui fazendo a rota Rota da batalha da aldeia, se liga, vai chegar Chegando lá, eu vou gravar Salve, salve seguidores e não seguidores do canal DLVlog Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, tá um pouquinho escuro aqui dentro do carro, mas enfim, mano Tamo indo pra BDA, moleque Como vocês viram aí no começo do vídeo, com os Brody aqui, tamo indo lá Tá bom, meu filho, eu já sei, não precisa falar Tamo indo ali Na rotatória, pega a terceira saída, pode parar? Não, não pode parar, deixa eu gravar, por favor Enfim, rapaziada, tamo quase chegando ali na BDA Vou filmar pra vocês, vou tentar trocar uma resenha com os MC de lá, certo? Tamo atrasado já, tô com os Brody, se apresenta aí, mano, dá um salpão, rapaziada É isso mesmo, sei sim, é o Maestro do Funk É o Cleitinho, vocês já conhecem O Cleitinho nem precisa dar salve nos meus vídeos mais O cara já, já vou até mudar o nome do vídeo, do canal Vou colocar o nome dele também, porque já tá aparecendo todo o vídeo Mas também, galera, eu arrasto ele todo o vídeo Ai, ai, buraco, não, eita porra Eu arrasto ele todo o vídeo, galera, é normal, mano, é normal Mas enfim 200 metros Virar direito Tamo junto com o Fiote também De novo? Que dá a mulher que tá aqui na frente Meu Deus, cara, não é possível É, você viu, ele veio quietinho, o GPS veio quietinho É, eu começar a filmar, ele começa a gravar Eu não sei, quer aparecer no meu vídeo Bom, vamos lá, galera Tamo quase chegando, certo? BDA combo Vai tá top hoje, só monstro, mano Hoje só tem monstro na BDA Kant, Levis, que sabor... Mano, só monstro, só monstro, certo? E ó, se você curtir o vídeo aí, já vai deixando o joinha aqui embaixo Não se esquece de deixar seu comentário também, que é muito importante Vira a esquerda, valeu? Ah, eu não vou falar mais nada Eu vou deixar ele falar agora Quer fazer o vídeo? Pai! Meu Deus! Aí, galera, seguinte Deixa o like e seu comentário aqui, que é muito importante Pra ajudar na divulgação do vídeo, certo, mano? E tamo junto, vamos lá Já tamo aqui em Barueri, que é a sede onde eles fazem Aqui a BDA E, mano, vai ser uma experiência incrível Porque pra mim, é a primeira vez que eu tô colando na BDA Primeira vez mesmo, galera Nunca vim, tá ligado? E eu soube agora que tá sendo aqui em Barueri Então eu tô próximo, tá ligado? Não tão próximo assim, uma horinha de viagem, né? Mas como eu gosto muito de BDA Gosto muito de batalha de rima Sou viciado pra cacete Então, mano, falei, bora, bora E é assim que é, mano, tá ligado? A gente é imprevisível Uma hora a gente tá aqui, outra hora a gente tá lá E só vamos, tá ligado? Então é isso, família Tamo chegando Pegue a segunda saída, minha vida Ah, vai chamar de minha vida agora Só porque eu te xinguei, né? Tá bom, então Agora eu não te xingo mais, não Só porque você me falou minha vida Galera, tamo chegando e chegando lá Eu filmo pra vocês Sabudo e na lua Irma é maior Demorou, demorou, demorou Acabou o flash, então vem E faz a p*** Olha o c*** O quê? Vai cimar o trem Mais alto Vai cimar o trem Vem, vem, vem E faz a p*** Olha o trem O quê? Vai cimar o trem O quê? Vai cimar o trem Vem, vem, vem O, o, o Satisfação Batalha Eu vou vim aqui falar Com a energia que cês passa com essa Só mão pro ar Arquiteto de verso Eu sou arquiteto de rima E hoje o que cai é tua casa aqui em cima Polo de mata Excepcional Eu vou acabar com esse MC Quando ele acha que ele vai rimar bem no instrumental Mas você sabe que agora você não aguenta Porque eu tomei essa cena de assalto Não é tropa de elite, é tropa do bruxo Porque eu to fazendo magia em cima do pau Fala do c*** É ignorante Do c*** você é freguês Mas aqui a essência é do Racionais Capítulo 4, versículo 3 Aê, aê, aê E droga que meu otário e causa sim Cê tá ligado meu parceiro É como eu faço Mesmo aposentado te matar ainda tá fácil Aê, aê, vai pra puta que pariu A batalha que eu te abastei é uma das mais vistas do Brasil Caralho Cê vê, você tá bem ligado Porque eu vou chegando no improvisado Eu tô no passado e à frente E tô à frente Quando eu pego o momento e te dá de homem presente Então véi, mano Você tá ligado Que eu vou chegando aqui no improvisado Meu mano, agora eu te evaporo É o grave batendo? Não, tá me chegando com meteoro, caralho E aí, o Cleit? E aí, Bob? Já era, já era Não vai nada Se matem, filha Eu não tô filmando muito pra vocês lá, mano Porque é o seguinte Os beats Mano, vai dar direitos autorais lascados Então eu prefiro não mostrar muito Mas eu vou cortar Vou tentar mostrar o máximo possível pra vocês Fala tu, Cleitinho Só macho A batalha Essa é a primeira vez E pra muitos, pra ter certeza É monstra, rapaziada É monstra demais Primeira vez aqui na batalha, mano Eu pretendo vir mais vezes Hoje deu pra colar Graças a Deus Ocorreu tudo certo Deu pra colar Então tava suave lá E já tava na agenda pra vir pra cá E eu espero que vocês gostem, mano Vai deixando seu like Seu comentário aqui A casa, galera Tá lotada, viado Não tem nem como fazer nada E eu tô lá na frente Lá na ponta Mas ainda assim Não tenho muita visão Do que tá acontecendo ali na frente Tá ligado? Eu vou tentar trocar ideia Com alguns MC da batalha Mandar aí dar um salve pra vocês Fechou? E é isso, mano Vou lá pra dentro agora E seja o que Deus quiser Partiu Se é escura e isolada Que suas câmeras não foca Ilusão pra sua retina Onde você vê, mas não me toca Tão simples e complexo Como eu deixo perplexo Metáforas escritas Entre livros e anexos Humanos movidos a sexo Fudendo o planeta Procura outro exo Deslealdade é que tem excesso E nossa extinção É apenas um processo Mas quem que dá atenção Naquilo que dá atenção Foca na apresentação Mas quem que é apresentação Ou será que não O seu ponto de vista É seu ponto de ignição Procura um sentido Ouvindo a voz do coração E nessas faz uns dias Que eu ando sem direção Se minha vida é um filme Eu odeio minha direção Não entende minha oratória Será que é minha dicição? Então eu quero que se foda Se tudo vai ser em vão E o que me mata de verdade É o excesso de percepção Na real Isso que me fode Não calaria essas vozes Nem se eu fosse Beethoven Imitando Van Gogh Então decidi transformá-las Em Narciso E matá-las no reflexo Do meu último gole É nóis família Tamo junto Na que bom de verdade Rapaziada De verdade família Gratidão Satisfação imensa Tá pisando nesse palco aqui Vários monstros De verdade mesmo Quem quiser seguir Nas redes sociais Mais uma vez Lá vou tá passando Sirius MC S-I-R-I-U-X-M-C Certo família? Mais uma vez Muito obrigado Tamo junto Vídeo campeão Vídeo campeão Vídeo campeão Vídeo campeão Vídeo campeão Valeu galera Vamos junto Aí rapaziada Muito obrigado Quem colaborou com a vibe Certo Vocês fizeram uma noite absurda O Vini aqui mano Ninguém conhece muito ele ainda A galera já te conhece Mas eu lembro dele lá na batalha na quadra Nós de dupla Tá ligado? Ele chegou mano Sempre me tratou com respeito Com admiração Por isso que mano Na moral Para os meus parceiros Eu sempre busco Ser o que eles são Para mim também Tá ligado? E é isso mesmo moleque Parabéns Muito feliz de te ver na final Isso aqui é zona oeste Caralho Tá ligado? Isso daqui é base Nós lá na batalha na quadra Tá dando papo Freestyle dos campeões Aí rapaz Deixa eu dar um papo Rapidão Família na moral Tô muito feliz hoje De verdade Tô falando de coração Nem sou de falar em batalha Mas mano Eu agradeço muito vocês Que gritaram pazima Que simpatizaram comigo mano Porque tipo assim Eu parei de rimar por desânimo De verdade mano Eu tô tipo Mais de um ano sem rimar Porque eu vinha e rimava Tá ligado? E tipo a galera ficava Tipo hater mesmo assim Eu sei que não tem a ligar Mas eu ficava muito mal Porque falando que eu sou tipo Sabe? Muito forçado Vou pra cima Não tenho respeito Mas é meu estilo de rima Tá ligado? E voltar aqui Depois de muito tempo Chegar na final Contra o Big Que é o cara Que eu comecei a rimar E ver todo mundo gritando Para as minhas rimas Como tipo Porra Que fosse mó rima foda Não foi foda Eu fico feliz Então tipo mano Vocês fizeram o meu dia O Apolo sente o rap na pele Queria deixar um salve Pro canal de vlog Do mano DL Ele chegou aqui Golou na batalha da aldeia Ficou suave Não veio de ideia feia Então eu dou Um salve pro canal Uma moral Se inscreve pro parceiro Gostar e fica legal Deixa o seu like Comentário negativo Sabe que isso daí Nós não pega nem um sentimento É nóis Boa noite Um abraço Tô firmão E se não cortar Eu não vou parar De fazer a improvisação É nóis É nóis É nóis É nóis Pode papo Pode mandar Pode mandar Pode mandar Aí Já mandei vários MCs BNL Brincadeira Hoje eu sou pra quem sabe Que é o ADL Fico a Apolo falou Se inscreve Só faltou ele falar Que a zima ele escreve E eu faço a zima na hora Se você quiser Nós afavora É desse mesmo jeito Que a gente desenrola Se inscreve no canal Por rap E não por hype E não me venha com dislike Que se quer que o dislike Eu não vou entender legal Mas o parceiro é monstro E ele age como tal Os cara até pagam pau Os cara pagam a madeira Mas não importa Porque nós fazemos uma verdadeira E nós tá por isso mesmo Não importa Eu não tremo Você sabe que o parceiro é o ADL Que é o primeiro sentimento É nóis É isso mesmo caralho É nóis Cante vai fazer um show Na blow Fazendo flow Cê tá ligado mano Desse jeito eu vou Pode ver meu mano Que Cante Pegaria até Katy Perry Deixaria um salve Para o Daily Vlogs Cê tá ligado meu mano Que eu venho alcançando o tom Como se eu fosse o Jerry Assim que eu chego Vou fazendo rima Nesse beat do alvo Eu me aconchego Pode pá Isso é banal Meu verso é na hora Não é inscrito Mas se inscreva no canal Desse cara Cê tá ligado A rima é rara Vou fazendo e o verso não para Pode ver meu mano Que eu tenho qualidade O mano chegou ali na mal função Isso é amigo de verdade Valeu? Pode ver mano Que agora eu não caduco Então com ele Cê divide os lucros Por isso que o Cante Vem assim Vou levando do começo Ao fim clássico Tipo o Lucas Lucco Cê tá ligado meu mano Que agora eu vou fazendo Versos que eu trago Do meu casulo Sabe o verso é um o casulão Mano Nem peço palma Nem peço calma Trago da alma No beat do alvo Pode ver que é assim Vou levando Tranquilo Salve pro Tavim Pô Não me sabote Curto o sabota Cante aqui mano No beat do Travis Scott É isso aí Ah Obrigado Rapaziada O brabo da batalha Melhor apresentador Esquece Satisfação Deli Vlogs Mano Tamo aí Certo Bravo colou hoje Pra prestigiar Aí primeira vez mano Sensacional Primeira você da onde? Primeira vez Eu sou lá da ZL mano São Matheus Cola sempre hein mano Com certeza Aí família Geral cola aí Tá convidado Aqui em Baroeri Do lado da Praça dos Estudantes Do lado da Estação CPTM É nóis BDA porra Tamo junto Caralho Satisfação Batalha da Aldeia Mano Finalizado Levinsky Pra mandar improvisação Pra vocês aí Valoriza no like Muito comentário Quero ver aqui embaixo Se liga Se liga Essa menina representa demais Na batalha Salve família Tá dando improvisação Aê família E mostrar o corre Que é certo Que é de MC Ficar esperto Que no final de tudo Nós se situa Faz batalhar no palco Faz batalhar na rua O carro tá passando Tudo bem nessa função Pra mostrar que o rap É uma só direção Tá vendo só como Eu faço aqui nesse estande Calibrando no beat Sem beat Tipo no volante É sem problema Cê sabe que é seu esquema Por isso que agora Na batida eu dou show Sou cachoa Que é pitbull E não chouchou E só pra terminar Eu vou lançar o speed flow Essa que é fita Meu mano Cê sabe que agora A gente não apanha Se você quiser Encosta aí Depois cê acompanha E tudo bem Meu mano Cê sabe que é sua família Pra quem chega na minha trilha Curte e compartilha Tamo junto Que isso Agradeço mano Sabudo E na luvima É maior Aí família Seguinte mano Batalha finalizada Com sucesso Mano Que rolê top Uma das melhores sensações Ter colado na BDA Sempre foi uma vontade minha Desde quando eu tava lá no interior Hoje Aqui Em SP Posso colar Sempre que der Tá ligado E mano Que sensação top Que vibe da hora Mais um sonho realizado Concluído com sucesso Graças a cada um de vocês Que tá assistindo aí Queria agradecer aqui Os dois monstros Os dois monstros Que colou aqui comigo Pra fortalecer Colou Tirou foto Ajudou Fortaleceu Rapaziada Quero ver muito like aqui embaixo E muito comentário também Que é muito importante Certo? Batalha acabou 11h24 Tô cansado pra cacete Não dormi ainda Mas a vibe foi top Quero muito comentário aqui embaixo Se vocês quiserem que eu colo mais vezes aí Já deixa aí nos comentários também Fechou? Agora partiu casa Chegando lá Eu encerro o vídeo pra vocês E é isso Tamo junto família Bom galera Cheguei em casa Mano Cê é louco Que canseira Dele tá morto Muito cansativo Porque daqui Pra da ZL Pra lá Galera É uma hora E pouquinho Tá ligado Então eu cansei Bastante Mas minha canseira Valeu a pena Porque foi sensacional Vocês viram aí no vídeo A humildade do pessoal Dos MCs Do apresentador O Bob Quero deixar um salve aí pro Bob Pros organizadores da Batalha da Aldeia Foi foda demais Mano Satisfação total Quero colar mais vezes Quando der Deixa aqui nos comentários Se vocês gostaram Mano Eu fiz isso Não só por mim Mas por vocês também Chegar lá nos caras Pedir pra eles improvisarem No vídeo pra vocês Mandar uma mensagem Isso foi legal demais Tirei várias fotos Mas como vocês podem ver A minha cara de morto De canseira Fiquei feio em todas as fotos Não que eu seja bonito Né galera Mas Dá pra dar uma forçadinha Pra não sair tanto feio Né mano Mas enfim mano Valeu a pena demais Tá registrado o momento aí pra vocês Tamo junto de coração Galera Muito obrigado Isso que tá acontecendo É graças a vocês Que tá acompanhando o canal Que tá deixando seu comentário Que tá deixando seu like Que tá compartilhando o vídeo Pra geral Certo mano Vocês são foda demais Muito obrigado a todo mundo Que tá acompanhando o canal DL Vlogs aí Mano Vocês são Mano Satisfação total Não sei nem o que dizer pra vocês E queria agradecer também A todo mundo que tá ao meu redor aqui Que tá fazendo isso acontecer Certo mano Mais um sonho realizado Que era colar nessa batalha da aldeia Que era conhecer os MCs Sou fã do Kant Sou fã do Apollo Sou fã de vários MCs ali Que eu troquei a ideia Tá ligado Porra mano Satisfação total Não tem coisa melhor que isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado aí Pela presença de todos nesse vídeo Fiquem com Deus mano Um forte abraço Até o próximo vídeo E eu fui